Deuses e santos em terapia. Esse foi o tema escolhido pela maioria nos stories e que eu vou procurar aqui desenvolver dentro da dificuldade de abordar esse tema, é um tema bem polêmico. Quero começar aqui com algumas ressalvas importantes que vão falar do meu modo de entender a clínica, tá? Do meu modo de pensar a natureza do relacionamento analítico. Aqui nessa página eu me permito fazer rueiras, fazer arruaças, né? Página Rua do Inconsciente é um projeto político em que eu procuro colocar várias facetas do que me atravessa. Brinco muito com os orixás, brinco muito com a questão dos exus, brinco muito com as religiões afros, não é? Num lugar que eu sinto e entendo que é de respeito, que é de criatividade, não é? Entretanto, isso não quer dizer que na minha clínica, na minha escuta analítica, eu faça qualquer movimento de proselitismo religioso, não é? Isso não significa que na minha clínica eu vá orientar pessoas a procurar umbanda, o candomblé, médiums, fazer mapa astral, não é? Alguns junguianos defendem a ideia de que eles podem propor isso, de que eles podem propor mapa astral, de que eles podem propor tratamento espiritual, de que eles podem propor constelação, não é? Eu vou dar aqui a minha visão. Eu não acho que isso é cabível. Eu entendo que a relação analítica é uma relação extremamente delicada e que nós viemos de uma tradição de cuidado com os efeitos sugestivos de um tratamento. O que isso quer dizer? Há um risco de nós forçarmos a psique dos nossos analisandos a seguir os caminhos da nossa própria psique. Por exemplo, a seguir um certo caminho religioso que é nosso. Então, queridos, quando eu atendo alguém, quando eu escuto alguém, eu fico muito atento a isso. Algumas pessoas que já vieram aqui da página e procuraram-me para fazer análise, estranham? Ué, cadê o milson da página? Pois é, o milson da página é o milson da página, né? Aqui eu estou com a roupa de analista, né? Então, o acontecimento analítico vai desdobrar outros milsons. Os milsons da transferência. Então, eu tenho um rigor quanto a isso, colegas. Não sei como é que chega aí. Pode parecer meio chatão, mas eu tenho muito claro o rigor e os limites da minha prática, tá bom? Bom, Jungianamente, o Jung é um autor que nos ajuda a entender que tudo o que a psique produz é verdade. A radicalidade desse pensamento significa que os santos, deuses, espíritos, orixás, experiências de constelação, experiências energéticas, desdobramento astral, que a fenomenologia espiritualista, num trato analítico junguiano, não será interpretada num campo de descredibilizar a experiência do analisando. Eu já atendi, nesses 20 anos, evangélicos, católicos, espíritas kardecistas, candomblessistas, umbandistas, budistas, cada qual tem uma certa construção simbólica, né? E isso vai interferir no processo analítico. Esse sujeito budista, ele tenderá a olhar os sonhos com lentes budistas. Me recordo de atender algumas pessoas do candomblé, em que boa parte da sessão era pra me explicar, não é? A relação entre o estado emocional que ela se encontrava e as forças afro-indígenas do astral do além. E o meu papel é de entrar no universo dessa explicação, de procurar me aproximar da experiência do sentido, do fenômeno narrado ali, tomando muito cuidado pra não cair no nível da interpretação, não é? Nesse nível de uma psicanálise mais tosca, mais tacanha, que acha que, por exemplo, religião é muleta. O Jung, ele é muito contrário a essas bobagens, né? As bobagens interpretativas radicais, né? O Jung vai dizer que há na psique humana uma fome por espiritualidade, por religiosidade. E se esse sujeito encontra, numa egrégora espiritual dele, uma conexão sagrada, O analista deve acompanhar, deve conhecer e deve incluir esse olhar sacralizado, idiosincrático, no trato analítico, tá bom? Portanto, se eu atendo alguém do candomblé, um tantinho de candomblécista eu preciso me transformar pra me aproximar da experiência do sujeito. Se eu atendo alguém evangélico, um tantinho de neopentecostal, eu vou ter que me adequar, né? Eu entendo particularmente que o animal de poder do analista é o camaleão. Até aqui vocês estão gostando, tá fazendo sentido? Faz um comentário aí, deixa o like, colabora, pra gente ter alcance. Vamos seguir o bairro. Entretanto, contudo e não obstante, também não podemos nos furtar de questionar determinados arranjos da crença religiosa do sujeito que interferem no seu processo de individuação. Do contrário, nós ficamos refém daquela experiência religiosa espiritualista. Mas como nós fazemos isso? Na aposta radical do trabalho com sonhos. Na aposta, por vezes, quase de encarnar o sonho na relação transferencial pra fazer determinados confrontos da crença religiosa do sujeito. Porque determinadas crenças religiosas, ao invés de ser ferramentas de auxílio à individuação, são impedimentos. E aí o sujeito está frente a um dilema ético que a análise não pode se furtar de fazer. Tá bom? Compreende isso? Muito que bem. Já aconteceu, em alguns processos analíticos, intensificações das sessões a tal ponto do sujeito incorporar entidades, falar coisas espirituais na relação comigo, e, portanto, trazer para a sessão viva fenômenos espirituais. Muito que bem. Vou dar aqui, de novo, a minha visão sobre isso. Quando eu faço o trabalho da minha clínica, eu tenho clareza, e eu acho que todo analista precisa ter isso, de que o dono daquele espaço analítico, o maior responsável do desenrolar desse encontro, das energias que são trocadas ali, e das regras do encontro analítico, sou eu. O analista precisa de ter autoridade moral, meu velho. Moral não tem nada a ver com ser superior, ou bem resolvido. Autoridade moral de delimitar o setting com o próprio corpo, se preciso for. O que equivale dizer que quem é o pai de santo, o médium espírita, o dono do Ashram, e de qualquer manifestação religiosa que acontecer ali, tem que ser o analista. Isso quer dizer que é obrigação nossa inventar, porque é disso que se trata, uma relação ou uma não relação com as manifestações espirituais de uma sessão. Eu, de novo falando da minha experiência, pode te ajudar, mas ela não deve ser seguida, certas manifestações que acontecem, eu não interajo com elas. Eu me reservo ao silêncio. Então, já aconteceu, decidir alguns pacientes incorporarem, segundo eles, espíritos, etc. E eu entender que não cabia o diálogo com essas entidades, na visão dos pacientes. porém, quando eu estou no encontro analítico, frente a um fenômeno espiritual, eu lido com ele como verdade, é a verdade daquele sujeito, é a verdade daquele paciente. Portanto, eu preciso encontrar um jeito de conversar com aquilo ou não conversar com aquilo, considerando que aquilo é a verdade, ainda que as minhas percepções, crenças e interpretações vão contra ou tenham uma direção diferente daquele fenômeno. Aconteceu um fenômeno espiritualista, eu estou ali lidando com ele, com a minha integridade psíquica, com a minha energia psíquica e, por que não dizer, com as minhas forças espirituais dentro de um encontro analítico. Compreenderam? Faz sentido? Penso eu, queridos, que uma boa compreensão do Jung ela não vai te levar a adotar uma postura ingênua, proselitista religiosa ou xamânica, né? Eu não gosto de misturas, eu não posso tudo, eu não sou capaz de tudo, eu não tenho que indicar necessariamente caminhos espiritualistas ou espirituais para os meus analisandos. Eu posso, muito bem, eu me encontrar na Umbanda num terreiro X e, ainda que o paciente peça indicações e fale de ir num terreiro X, não me cabe orientá-lo a isso. Não me cabe. Não me cabe fazer indicações de constelação, de tarô, de mapa astral. Eu entendo que a gente precisa ter clareza do que a gente não pode tudo. Vocês concordam com isso ou não? Pra ir finalizando, minha gente, de novo pedindo aí a sua colaboração com o like, eu entendo, e aí é uma dica muito pessoal, não é? Que o nosso trabalho mexe com energias psíquicas. E as energias psíquicas, o que nós chamamos de psiquê, não é totalmente definível, alcançável e palpável pelas nossas teorias psis. Portanto, se há energias religiosas, energias psíquicas na vida humana, porque há, cabe a nós, cada qual do seu jeito, procurar suas egrégoras e seus cuidados energéticos. Leia espiritualistas, leia religiosos. Eu entendo que todo analista deve procurar algum tipo de anteparo, de amparo, de proteção e de conexão com alguma egrégora espiritual. Onde ele vai encontrar isso? Enigmas da individuação de cada um. Milson, o que você acha de um analista ateu que não acredita em nada? Eu acho que ele está em maus lençóis. Eu acho que ele corre sérios riscos com a prática que a gente executa. Queridos, novamente, é uma entrega total isso aqui. Eu espero que esse vídeo converse com você, sirva para alguma finalidade, faça alguma composição com o teu pensamento e ajude você tanto na sua clínica quanto você acompanhado que está às voltas aí com processos psíquicos. Tá bom? Vai ser muito bom te ouvir, te ler, ter algum feedback, saber o que você achou desse vídeo porque diminui a nossa solidão aqui de produção de conteúdos. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço é isso. É isso.